Sim, existe uma inteligência artificial grátis que te dá mil imagens por dia. E eu vou te mostrar cada detalhe e cada função dessa ferramenta agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as funções da inteligência artificial Playground AI. É uma inteligência artificial nova no momento em que eu tô gravando esse vídeo. Então tem várias coisas que podem não ser a mesma ou simplesmente ter mudado de lugar ou até desaparecido quando você estiver assistindo esse vídeo. Então se alguma coisa estiver diferente, já sabe por quê. Eu sou J1711 e designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, a maior resistência de criativos do mundo. Se você tá perdido e ainda não conhece as nossas instalações, vem comigo que eu vou te apresentar tudo. A cozinha, a sala de reuniões e até a nossa sala de jogos. Pega um café, se inscreve e dá uma olhada aqui nos links da descrição que vão te ajudar muito. Deixa um like se eu te ajudar e bora pra tela do PC. Só lembrando que esse é um tutorial completo, então eu vou mostrar detalhadamente cada passo, cada detalhe desse site. Se você é um apaixonado por vídeos curtos, obviamente esse vídeo não é pra você. É pra quem realmente quer aprender como funciona essa ferramenta do início ao fim, que é exatamente isso que eu vou mostrar, tá? Então quando você entrar no site, a primeira coisa que você vai ver é essa tela aqui. Que tela é essa daqui? É a tela inicial, é o Community Feed. É onde estão as imagens da comunidade que foram mais likeadas, vamos dizer assim. Que receberam mais likes e que o pessoal gostou mais. Então você vai ver que ele vai estar numa ordem aqui sequencial, dos maiores likes, dos maiores coraçõezinhos até os menores, seguindo aqui a ordem até lá embaixo. Tem umas aqui que o pessoal vai gostar muito, né? Porém, uma coisa que é bem interessante aqui no Community Feed, é que você tem um filtro por categoria. Isso aqui é bem legal e ainda você tem uma barra de pesquisa, caso você queira pesquisar por uma palavra específica. Essa é a parte onde você vai entrar e vai bater de cara aqui logo no início, logo no primeiro contato com esse site. Depois, uma coisa que eu preciso deixar claro antes da gente passar para as partes práticas, é que você tem aqui, clicando no logo, essa setinha aqui, você tem os fax que estão aqui, ou seja, as perguntas mais frequentes. Basta você entrar, caso você tiver alguma dúvida, é só clicar aqui e ir lá ver. E o pricing. Aqui no pricing é importante deixar claro, porque tem muita gente que não presta atenção, não assiste o vídeo completo e perde partes importantes. Então, aqui é grátis para todo mundo, não está falando se vai ser para sempre ou não, só está falando que é grátis para todo mundo e que você tem mil imagens por dia. E você pode usar essas imagens comercialmente, já está aqui na descrição do plano. Depois, mais para baixo, você tem aqui as perguntas mais frequentes, são perguntas separadas do FAQ, mas é uma espécie de FAQ, está vendo? F, A, Q, FAQ, e tem aqui algumas respostas que são interessantes, que você leia também, caso você tenha alguma dúvida. Logicamente, aqui o pessoal mais pergunta é se pode ser usado comercialmente. Pode. As imagens. Bateu o limite de mil imagens por dia, você vai ter que esperar virar o dia. Está até escrito aqui, diariamente, os seus limites são baseados em 24 horas. Então, usou as mil imagens, só no dia seguinte é que vai estar liberado as mil imagens de novo. Esclarecido isso, vamos para o que interessa. Aqui no menu, você tem o seu profile, já vamos clicar nele. Aqui em profile, você vai ter os seus seguidores, quem você segue, quantos likes você tem, as suas imagens, as imagens em que você deu o like, é só clicar, se tiver alguma vai estar lá. Voltando aqui, você tem como clicar nesse botão e selecionar mais de uma, caso você queira. Você tem a ordenação dessas imagens, das mais novas ou das mais antigas, ou as que tem mais likes. E você tem aqui outro tipo de filtro para todas as imagens, imagens públicas ou imagens privadas. Depois, você tem aqui o Community Feed, que a gente já viu. O Canvas File, que eu vou explicar depois. E o Create Onboard, que é onde a gente vai entrar agora. Aqui no Create Onboard, é onde você vai gerar suas imagens. Começando aqui da esquerda para baixo, depois direita para baixo. Você tem o Board e o Canvas. Aqui no Canvas, ele vai mudar lá para o Canvas Files, que está aqui. Só que não para essa seção aqui, e sim para o último Canvas que você editou, que você mexeu. Depois, você tem os filtros. É só você clicar aqui, que você vai ter uma tonelada de filtros. Como eu já falei, já está melhorando muito o resultado das imagens que está sendo gerado aqui. Então, é só você escolher o filtro que mais se adeque àquilo que você estiver fazendo. Por exemplo, você tem aqui Playtune, para gerar estilo Cartoon 3D. Você tem aqui Retro Anime. E tem uns outros aqui muito interessantes. Oil Painting, Delicate Detail. Você tem que testar para poder saber exatamente como cada um funciona. Como eu falei no vídeo passado, eu gostei bastante aqui desse RPG 4. Então, eu vou usar ele nos nossos exemplos. Depois, você tem o Prompt. Aqui, não precisa explicar. Todo mundo já sabe como funciona o Prompt. É só você descrever a sua imagem em inglês. Ainda não está disponível em português. Não testei se funciona em português ou não. Porém, lá no FAC já está escrito que é só em inglês que vai funcionar por enquanto. De qualquer modo, é aqui que você coloca, separando sempre algumas características usando vírgulas. Depois, aqui a gente tem o Exclude From Image, que são os nossos Negative Prompts. Basta você ativar ou desativar. Lembrando que alguns dos filtros já vêm aqui com algumas palavras automaticamente. Basta você selecionar o filtro que ele vai aparecer aqui. Não são todos, são só alguns. Esse RPG já aparece. Depois, nós temos o Image to Image, que eu vou explicar também como funciona isso aqui. Vou mostrar na prática como que funciona. E o botão Generate, que é onde você vai gerar a sua imagem. Do lado direito, nós temos o modelo. Aqui em modelo, nós temos quatro opções, que é o Playground V1, Stable Defusion 1.5, 2.1 e o Dali 2. O Dali 2 é uma opção à parte. Você tem que pagar ele à parte, caso você queira usar no plano pago. Eu não uso plano pago, caso alguém tenha essa dúvida. Eu não tenho plano em nenhuma inteligência artificial. Eu sempre uso no modo gratuito para poder trazer o conteúdo que vocês vão usar e que muita gente quer aprender. Embaixo, você tem o Image Dimensions. Aqui é interessante porque você pode colocar no tamanho máximo que isso não vai afetar a quantidade de imagens que você gera. Pelo menos é isso que eu entendi, tá? Eu posso estar totalmente enganado, mas não tenho nenhuma informação clara a respeito disso, tá? É interessante que você crie ela num tamanho maior, caso você queira fazer a ampliação dela depois. Por quê? Quando você ampliar, você amplia quatro vezes mais. Você vai ter uma imagem de 4.000 por 4.000 pixels. Se você fizer no 512, você vai ter uma imagem de 2.000 por 2.000. Então, dependendo do tamanho que você vai querer gerar, mais vale a pena você colocar 1.024 por 1.024. Mas aqui embaixo você já tem um call to action para comprar um plano Pro e conseguir as suas imagens até 1.536 pixels. É uma diferença pequena. Sinceramente, 512 a mais é uma diferença pequena, mas depende muito do porquê você vai usar isso. Descendo mais, nós temos o Prompt Guidance. Esse Prompt Guidance significa o quão próximo a imagem relacionada ao seu prompt você quer. Ou seja, quanto maior esse valor, mais exato vai ficar o seu prompt. É basicamente isso. Então, deixa aqui um valor mais ou menos. Se você aumenta muito, ele já te dá aqui. Quanto maior esse número, mais deformada a sua imagem pode ficar. Não exatamente com essas palavras, mas de uma certa forma é isso que ele está falando. O recomendado é de 7 a 10. Então, vamos deixar no 10, que é o máximo, para não ficar nem muito próximo, mas também nem tão longe daquilo que a gente quer que apareça. Mais para baixo, eu já expliquei isso no vídeo anterior também, que é a qualidade e detalhes. O limite no plano grátis é 50. Do 51 em diante, só no plano Pro que você consegue usar. Mais para baixo, você tem a semente, o seed. E essa opção aqui é para você criar os seus personagens consistentes ou imagens que sejam parecidas com aquilo que você já criou. Descendo mais a quantidade de imagens, se você quer que seja gerada apenas uma, duas, três ou quatro. Depende daquilo que você estiver criando, tá? E por fim, essa opção, como eu já falei também, muito interessante, que priva as suas imagens. Ele dá uma informação aqui sobre o plano Pro também, que pelo que eu entendi, eu não expliquei isso no vídeo anterior, mas pelo que eu entendi, é que você vai privar a sua sessão. Ou seja, as imagens que você gerar aqui e agora serão privadas até o momento em que você logar de novo. Seria mais ou menos isso. Ou seja, você gerou as imagens na sessão privada, não gostou, apagou, ninguém viu. Gerou as imagens, saiu, tá todo mundo vendo. Quando você voltar e apagar, alguém já pode ter visto. É mais ou menos isso que eu entendi, tá? Eu posso estar enganado também. Mas a ferramenta é exatamente essa daqui. Vamos procurar uma referência aqui, pra gente poder gerar a partir de um prompt já pronto e criar alguma coisa interessante. Olha essa daqui, que fantástica. Parece inclusive a cena de um filme da Marvel. Só esqueci qual é. E eu também não sei se é da Marvel, mas eu acho que é da Marvel. Mas brutal essa imagem aqui. Vamos copiar esse prompt, só clicar aqui em Copy Prompt. É sempre interessante você dar uma olhada aqui nessas informações, tá? Porque tá vendo que tem uma imagem original, ou seja, pra gerar essa imagem, alguém fez o upload de outra imagem aqui. Além disso, foi usado RPG 4 também. Tem aqui, ó, Initial Image Strength, tá? No 30, Guidance Scale 7. Essas informações são interessantes pra gente gerar algo próximo, tá? Se a gente clicar aqui nesse botão Remix, ele já vai trazer todas as informações daquela imagem pra cá. Incluindo o filtro, o prompt e o negative prompt. E ele já te dá uma mensagem falando que a imagem que vai ser gerada pode não ser exatamente como aquela que a gente clicou no Remix. Nesse caso, ele não tá dando a opção de 1024 pra 1024. Mas isso também não quer dizer nada. As outras informações, lembra que a gente colocou aqui no 10, ó, ele veio pro 7? Também puxou essa informação de lá. Se você coloca em uma imagem, você pode usar o seed da imagem. Se você colocar em 4, você tem essa opção desabilitada. E vamos gerar essa imagem pra ver qual vai ser o resultado. Olha só que são bem parecidas, mas não são iguais. Essa daqui é bem parecida, as demais nem tanto. Mas olha aqui, interessante essa imagem. Vamos ampliar ela aqui. Não ficou perfeito, obviamente. Se a gente clicar no Upscale, vamos ver se vai ficar melhor. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, a qualidade não tá grande coisa não. Olha só a imagem como é que ficou. Ficou meio... é... questionável, né? Bem zoada essa imagem. De qualquer forma, o que eu quero explicar aqui são alguns pontos importantes dentro da imagem. Que são as ferramentas que você tem aqui em cima pra criar variações dessa mesma imagem. É só você clicar e ele vai gerar novas variações. Olha só, novas 4 variações usando essa imagem aqui. Vamos voltar aqui no 1 enquanto carrega. Você tem o botão de Download, o botão do Edit em Canvas, que a gente já vai ver. E aqui o Actions, onde você tem várias opções diferentes. O Edit, pra editar essa imagem. Copiar o link pra poder editar no Canvas. Ou clicar no Edit em Canvas. Transformar essa imagem em imagem privada. Baixá-la. Impente, tá desabilitado. Talvez essa ferramenta ainda não esteja disponível. Usar essa imagem no Image to Image, que eu já vou mostrar também. Criar variações, que é esse botão que a gente acabou de clicar. Face Restoration, que é pra você restaurar o rosto. Tá vendo que o rosto tá bem feio, bem cagado? Vamos usar essa daqui assim que eu explicar os demais. Embaixo você tem o Upscale, 4 vezes o tamanho que você gerou. Gerou em 512, ele vai aumentar isso em 4 vezes. Remover o Background. V em Fullscreen, é esse mesmo botão aqui. E o Delete, que é o botão aqui de baixo. Vamos clicar aqui no Face Restoration, pra ver se ele vai mudar alguma coisa. E deixar isso um pouco melhor. Porque, sinceramente, aqui não tem rosto. Ficou horrível. Não tem rosto nenhum ali, tá bem cagado. Mas olha só as variantes daquela imagem que a gente gerou. Também não são grande coisas. Tá vendo? Mas a qualidade dos detalhes ficou bem interessante. Uma pena que tá bem zoada a qualidade dessa imagem. De qualquer forma, essa daqui ficou legal. Essa parte aqui. Essa parte aqui ficou zoada. Antes de eu mostrar como funciona esse Image to Image, vamos só clicar aqui no Edit in Canvas, pra eu poder explicar como é que funciona. Um ponto importante, e ainda bem que isso aconteceu. Quando você clicar naquele botão, ele vai abrir o último Canvas que você mexeu. Que foi esse aqui que a gente tava usando no vídeo passado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui. Clica nesse botão aqui, Go to Files, pra ele voltar. É exatamente pra cá que ele vai, quando você clicar aqui em Your Canvas Files. Vamos criar um novo Canvas a partir desse botão aqui. Novo Canvas. Dessa forma, ele vai gerar um novo Canvas vazio, sem nada aqui. Como é que a gente faz pra importar a imagem que a gente tava editando? Usando esse botão aqui, porém, você vai ter que copiar o link pra poder jogar pra cá. Como é que faz isso? Vai lá no seu Profile. Não dá pra voltar lá e clicar no botão, tá? Se você voltar aqui, ó. Create on Board. Não tá lá. Não tá mais lá. Você vai ter que ir lá no seu Profile, no seu perfil. Achar a imagem que você quer editar, que é essa daqui. Vai ter que copiar o link ou clicar em Editar. Clicando no Editar, você já vem direto pra cá, pro Canvas File. E aqui no Canvas Files, o que a gente tem? A gente tem algumas ferramentas aqui simples pra você copiar, cortar, fazer o download, usar essa imagem no Image to Image, remover o background e apagar. Apagar da onde? Apagar do Canvas. Não do seu perfil, do Canvas. Aqui em cima você tem as setinhas, que é o Ctrl Z ou Ctrl Shift Z pra avançar. E aqui em cima as ferramentas padrão. Mover e selecionar. O Pan, que também funciona com o espaço, assim como no Photoshop. O Ctrl e arrodeando o mouse pra frente ou pra trás, caso você queira dar um zoom. Do lado, o Generate Image ou o Generate Frame, como tá escrito aqui, pra você gerar o restante das imagens. E aqui é só você descrever essa imagem que você quer. O que a gente vai descrever aqui? Você pode descrever o que você quiser. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no meu Profile, vou vir nessa imagem, vou copiar esse Prompt. Isso aqui pode dar muito errado, mas é isso que eu vou fazer. Volta lá no seu Canvas Files, abre o seu Canvas, alinha o seu Frame e cola isso aqui. Por que que pode dar muito errado aqui? Porque o que eu tô copiando é o Prompt da imagem inteira. É interessante que você tenha aqui exatamente a noção daquilo que vai ser criado pra poder gerar só o resto da imagem e não a imagem inteira. De qualquer forma, eu vou fazer isso porque eu não tô inserido nesse contexto aqui, tá? Não fui eu que gerei esse Prompt. Eu peguei ele lá no Community Feed, então eu não sei o que tá escrito aqui. Não sei exatamente o que cada comando desse aqui tá querendo dizer. Mas vamos gerar a imagem baseado nela. Aqui é interessante o seguinte, onde você colocar esse Frame, ele vai pegar um pedaço dessa imagem que já foi gerada pra poder completar o resto. Pelo menos é assim que é pra funcionar, tá? Aqui nesse Playground AI, essa ferramenta não funcionou muito bem comigo. Eu posso estar fazendo alguma coisa errada, mas comigo não funcionou muito bem. E eu não consigo usar o RPG 4 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar algum outro. Vamos tentar aqui nesse Masterpiece. Posiciona ali numa região onde você quer, sempre colocando um pedaço da imagem original pra ele poder fazer a leitura disso aqui e completar o restante. Caso contrário, ele pode gerar uma imagem totalmente nova e aleatória em relação àquilo que já foi criado. Tá vendo que ele pega aí a cor e os detalhes da imagem? Olha só que ele completou aqui essa montanha. Se eu não tivesse arrastado, pegado um pedaço dessa imagem, ele não teria completado. Se eu gerar uma nova imagem aqui do lado sem pegar aquele pedaço, vamos ver o que vai acontecer. Olha só como ele gera uma coisa totalmente aleatória. Então não faz sentido a gente fazer isso. Mas vale a pena você pegar um pedaço da imagem pra ele poder fazer a leitura disso e completar baseado naquilo que foi gerado. Pode acontecer isso aqui. Pode acontecer dele simplesmente gerar uma coisa totalmente aleatória e nada a ver com aquilo que você pediu. Pode acontecer e isso tem acontecido muito comigo. Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada, mas tá acontecendo isso. De qualquer forma, é exatamente assim que funciona essa ferramenta. Olha só, outra coisa totalmente aleatória. Vamos deixar assim mesmo só pra poder continuar aqui. Depois, você vai ter aqui essa borrachinha. Essa borracha vai funcionar pra quê? Pra você apagar certos elementos ou editar. Tá basicamente igual o que tem no Leonardo.ai. Vamos apagar isso aqui, ó. Essa parte aqui eu não quero, porque eu quero que fique só o rio. E vamos clicar aqui em Erase, pra ele poder fazer a limpeza dessa seleção que eu fiz aqui. Olha só, ele apagou não muito bem, mas apagou. Só apagar aqui também e um pedacinho aqui e clicar em Erase. Agora ficou melhor. Não tá 100%, porque obviamente esse pedaço da imagem não tá tão conectado com aquilo que era pra ser. Mas é assim que funciona essa ferramenta aqui, tá? Depois, você vai ter essa ferramenta aqui, ó. Se você posicionar o mouse em cima dela, ou de qualquer outra ferramenta, ele vai te mostrar um mini tutorialzinho de como funciona, caso você tenha dúvida. Com essa ferramenta aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pintar a região onde você quer e vai digitar o comando que você quer. Por exemplo, Necklace. Eu acho que é assim que escreve colar. Baseado na sua seleção e no seu prompt, ele vai girar uma imagem ali onde você criou. Não criou absolutamente nada. Não apareceu a imagem que eu tava esperando. Obviamente, talvez, pode ser essa imagem aqui, tá? Aqui no Canvas, as ferramentas que a gente tem são essas aqui, tá? Do lado, você vai ter as mesmas informações lá da geração de imagens. Aqui desse lado, você também vai ter os Negative Prompts. E as ferramentas, como eu acabei de explicar. Agora, vamos entender como funciona esse Image to Image. É bem simples, tá? Ele basicamente vai pegar a imagem de referência que você vai colocar aqui e gerar uma imagem usando aquela postura da imagem. Eu tenho uma aqui, que eu peguei no Google, e é ela que a gente vai usar. Você pode ou clicar naquele botão, ou arrastar a imagem pra cá. Essa aqui é a silhueta que eu vou usar pra gente poder gerar a nossa imagem. Aqui você vai ter algumas opções. Por exemplo, editar com a máscara, pra ele vir pra cá e já gerar a imagem do lado, de como você quer. Ou você vai ter o prompt gerado do zero, digamos assim. Vamos usar aqui, dessa forma, o RPG 4. E Beautiful Woman Walking Through Shopping Center. Vamos ver se vai funcionar isso, né? As demais informações são todas iguais. Vou colocar pra gerar quatro imagens. Seção privada. Image Strange, que apareceu aqui, é o seguinte. Quanto maior esse número, mais próximo dessa silhueta ele vai ficar. Quanto menos, mais a máquina vai interpretar do jeito delas. De uma forma simplificada. Vamos gerar aqui pra gente poder ver. Uma coisa que é interessante nesse Image to Image, é que quando você joga a imagem aqui, ele vai gerar na mesma proporção. Ou seja, nas mesmas dimensões que você jogou aqui, em relação à proporção, tá? Mas olha só que todas elas estão com a mesma silhueta, tá vendo? Todas elas. Vamos aumentar isso aqui pra 100, pra deixar bem próximo. E você vai ver o resultado que eu tô falando sobre deixar essa força aqui no máximo. Olha só que nós temos as imagens de baixo, são as que a gente já tinha gerado. Vamos só colocar aqui em quatro colunas, pra ficar mais fácil. Olha só, em 100% não faz sentido, porque ele vai simplesmente gerar a mesma imagem. Então não faz sentido. É mais interessante você deixar esse número baixo, pra ele poder pegar a silhueta e gerar imagens sobre essa imagem que você usou. Essa demorou, hein? Essa aqui demorou pra poder gerar com essa força aqui embaixo. Por quê? Ele identificou essa silhueta e gerou algumas parecidas, mas olha só que tá com uma leve variação. Isso é que é interessante quando você não quiser exatamente na mesma pose. De qualquer forma, vale a pena você testar e ver aquele resultado que você vai ter. Vamos clicar nesse botão aqui, Edit With Mask, pra gente poder gerar a partir da máscara. Vamos só fazer o seguinte, ó. Vamos copiar esse mesmo comando aqui, clicar de novo no botão e colar ele aqui. Agora sim, é só você clicar em gerar e ele vai gerar dessa forma com uma pessoa andando de costa, com os peitos pra frente e a cabeça pra frente, mas ao contrário. Totalmente aleatório isso aqui. É, que negócio estranho isso aqui, hein? Muito desconfortável, inclusive. Você ainda tem essa opção do Add Mask, mas eu não usei essa opção ainda, tá? De qualquer forma, é uma opção pra você poder pintar aqui a máscara. Não sei, não sei se é assim que funciona, mas vamos testar aqui pra ver o que é que vai acontecer. Clica em gerar de novo, pra gente ver o que vai acontecer com essa máscara, porque eu também tô usando ela a primeira vez aqui com você. E olha só que agora eu entendi qual é a função disso aqui. Quando você usar essa máscara aqui, eu acredito que você já entendeu, mas eu vou deixar isso gravado aqui, claro, pra quem não entender. Você vai pintar uma certa região da imagem onde você quer que seja gerada a imagem. Por exemplo, eu quero que gere essa imagem aqui usando essa silhueta somente dentro dessa máscara. O resto eu quero manter exatamente como tá. Conseguiu entender? Vamos gerar mais uma e você vai ver que ele vai gerar só as pernas. Não vai não. É, não deu certo não. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pintar aqui, por exemplo, na região do vestido. Essa parte aqui. E aqui nessa parte do vestido, ao invés da gente colocar isso aqui, vamos colocar Red Dress, que seria um vestido vermelho. Vamos ver se ele vai entender e gerar a imagem, mantendo preto todo o resto da imagem, que a gente não quer alterar. E não, não vai funcionar de novo. Sinceramente, não tá funcionando, não tá dando certo isso aqui não. De qualquer forma, eu acho que deu pra entender, né? Como que funciona essa parte da máscara. Aqui embaixo ainda, continuando, você tem a opção da borracha, o tamanho da máscara, ou seja, o tamanho do pincel e não da máscara, melhor dizendo. Olha só, se eu aumentar mais, fica maior, tá vendo? Aqui você tem a opção pra inverter, se você inverter, ele vai pintar todo o resto e deixar só onde você já tinha pintado, invertido. Basicamente, inverter isso. E o botão desfazer, pra poder desfazer as pinturas que você fez e o botão apagar, pra poder excluir a máscara que você fez. Como não tem, tá desabilitado. Então, é só fechar. Tem aqui, inclusive, o erro que eu não tinha visto, mas deu erro aqui de segurança. Não sei porquê, ele deve ter confundido alguma coisa com algo proibido pra gerar nessa ferramenta. De qualquer forma, é assim que funciona. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, manda nos comentários que eu vou tentar explicar de alguma forma pra você, tá? Encontrou o resultado que queria, clica em Save Change. Se não, é só cancelar. Depois, aqui no menu, você só vai ter as configurações da sua conta, preferência, deletar sua conta. E, quando você quiser fazer o logout, é só clicar no botão logout. E, basicamente, a ferramenta é essa daqui. Da primeira vez que eu usei até agora, eu já senti uma melhoria enorme na qualidade das imagens. É só uma questão de tempo até se tornar uma das melhores inteligências artificiais grátis do mercado. Me conta aí o que você achou dela e onde você acha que consegue usar essas imagens. Eu tive uma tonelada de ideias de como ganhar dinheiro usando imagens geradas por inteligência artificial. Se você quiser que eu traga um vídeo sobre isso, comenta aí. Mas existem várias formas de ganhar dinheiro com design gráfico. Eu mostro nove formas diferentes nesse vídeo aqui. Deixa um like e manda esse vídeo pra aquele Picasso das IAs que você conhece. Eu sou o J1711 e esse é o nosso quadrante 28 alvos.